Eu vi vários vídeos do pessoal que dá bebida alcoólica para os animais. O cachorro e o gato ficam bêbados também ou não? Ficam. Eu já vi animal intoxicado por álcool. Eu vi uma pastora alemã e uma vez uma espitzinha, família toda empolgada ao redor da piscina, tomando uma marula. E a bichinha achou. Deixava a sobrinha da marula. E ela mandou ver. Intoxicação. É igualzinho ao humano. Saiu latindo e atrasou. Não pode, né? Não pode para o humano, né? Não é legal para o humano. É gostosinho, mas não faz bem, né? Então para o animal faz mal, sim. E animal, lembrando que é um animal pequeno, né? Imagina meio copo de amarula tomando um guti-guti aí. Era uma gata ou um cachorro? Era um cachorro. Você já te deixa meio groguzinho, né? Esse cachorro se humiando. Porque não é acostumado. Imagina um espitz de 2 quilos, 3 quilos tomando meio copo de amarula. Sentiu o cheiro, já era, né? Ah, já vai. Já era. Tem que tomar cuidado. E o pessoal não vai ficar dando bebida, né? Tem gente que dá propositalmente. Isso é um extrato de intoxicação. Não pode, né? Não pode. O animalzinho, eles gostam muito, sabe de quê? De cerveja. É mesmo? É. O cheiro, sim. O cheiro. O cão fica doidinho para a cerveja. O cheirinho. É aquele cheiro, eu acho, de lupo, de fermentado, né? É um alimento. A cerveja é um alimento, né? E o cachorro gosta de um cheiro mais exótico um pouco, né? Exatamente. O cachorro gosta. O gato é mais desconfiado. Não gosta.